Em São Filipe Fogo, o PICV aposta na recandidatura de Nuias Silva e Luís Nunes para as autárquicas de 1 de dezembro. Uma aposta focada em quatro pilares para o desenvolvimento de São Filipe. Inovação, transformação, competitividade e coesão social. Nuias Silva e Luís Nunes vão encabeçar a lista do PICV para as eleições autárquicas em São Filipe para um segundo mandato e o ato de apresentação aconteceu na Casa das Bandeiras. Durante a cerimónia, o candidato à Câmara Municipal, Nuias Silva, disse que vai focar em quatro pilares para dar continuidade ao processo de transformação do município. São, precisamente, quatro eixos. A transformação, continuar o processo de transformação de São Filipe numa cidade e num município cada vez mais sofisticado. A componente da inovação, inovar para que o conhecimento não apenas chegue a São Filipe, mas que nós também possamos produzir conhecimento e inovação para o todo nacional. O terceiro eixo da competitividade, que é continuar a trabalhar as questões infraestruturais e de geração de externalidades para tirarmos vantagem daquilo que são as nossas grandes oportunidades no setor agroturístico, no setor do turismo ligado à natureza, entre outros. E o pilar da coesão social, que é continuar a trabalhar no reforço das questões da habitação social, da saúde, da educação, etc. Investir no capital humano, na educação, na fixação de quadros e na infraestruturação econômica do município são algumas das prioridades definidas por Nuias Silva, bem como dialogar com o governo em matéria da expansão do porto em um aeroporto internacional, Nuias. O presidente do partido, Rui Cimé, do presente na cerimónia, destacou que há uma dinâmica local muito forte, mas não há uma correspondência a nível do poder central. Desde logo, com a disponibilização de recursos que permitisse o maior investimento para o desenvolvimento local e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, para uma utilização mais criteriosa de todos os recursos do poder central que devem ser disponibilizados para as câmaras municipais. E, em terceiro lugar, há também necessidade de uma maior transparência na utilização dos recursos públicos pelo governo na sua relação com os municípios. Então, acho que precisamos transformar, mudar o país, dar um novo rumo para o país. A cerimónia de apresentação contou com a presença do grupo parlamentar do PAICV.